Com quem você debatiu com muita gente no PT, brigou muito com muita gente no PT, com quem você gostaria de hoje debater, ter um confronto? Lula Solto, por exemplo, você toparia um debate com o Lula? Sem dúvida, inclusive está convidado se o Lula estiver assistindo. O que você diria a ele, aproveitando aí que ele passou? Não, eu acho que primeiro o Lula é inegavelmente a figura criminosa da política brasileira de maior periculosidade. E eu acho que o Lula é perigoso para o debate público na medida que ele insufla as militâncias contra as instituições, contra a imprensa, contra o Supremo, contra o Parlamento. Uma coisa é você criticar uma decisão do ministro do Supremo. Bolsonaro também faz isso. Bolsonaro também faz isso. Os dois empobrecem o debate público na mesma medida, um puxando para um lado e o outro para o outro. Mas os dois mantêm o debate na superfície, insuflando suas militâncias um contra os outros, sem a gente debater proposta de país. Eu não sei o que o Lula pensa em termos de estruturantes para o equilíbrio fiscal. Mas eu sei que ele quer fazer a revolução igual do Chile e que tem a gente quebrando coisa e matando as outras pessoas do meio da rua. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro... É um pouco petista, né? Eu não sei o que o Bolsonaro quer estruturar para a educação, mas eu sei que o Bolsonaro gosta do AI-5. Só para complementar, você enfrentou isso dentro da sua própria campo de força quando você se encontrou com o Freixo. Como é que é lidar com isso internamente? Eu acho que a pessoa que tem uma mentalidade que você está no parlamento e você não pode conversar com uma pessoa que discorda de você é um ditador, né? Porque eu posso discordar até a alma de todo o Freixo na eleição municipal, propôs o desarmamento da guarda municipal, propôs a criação do banco estatal municipal e eu discordo diametramente de tudo isso. O que não impede de que eu converse com ele, como foi a conversa na época. Eu sou relator do licenciamento ambiental, é uma pauta absolutamente técnica. Tem, claro, cada um tem a sua visão de mundo, mas o acordo de procedimento para poder votar e cada um mostrar o seu posicionamento, você precisa fazer com a oposição. Inclusive, o principal papel do líder do governo é dialogar com a oposição para permitir que as votações aconteçam. E, bom, a partir do momento que você é criticado por promover esse diálogo, você vê o quão doentio está o debate público, porque você não pode debater com aquele que você discorda. Se eu não posso debater com quem eu discordo, não precisa de democracia, não precisa de instituição, não precisa de parlamento. Eu quero perguntar, considerando o que colocou nosso amigo Igor, da superpolarização, considerando inclusive isso, qual a chance, qual o espaço para se criar, se conformar a uma direita democrática no Brasil? Porque o que a gente está vendo aí não é uma direita democrática, infelizmente o que submergiu foi gente muito autoritária querendo impor suas ideias e tal. E que medida Bolsonaro atrapalha ou até ajuda para as pessoas perceberem, ó, não é isso que eu quero, eu quero talvez um caminho mais ao centro. Olha, eu não acho nem que é o caso de querer um caminho mais ao centro. Acho que as pessoas têm relacionado muito o centro com o diálogo. Existe diálogo na esquerda e na direita, você não precisa ser de centro para dialogar com aqueles que discordam de você. Ah, pô, o MBL fez até o Meia Pulpa esse ano por ter, e eu, na minha opinião, um dos principais aspectos do Meia Pulpa é ter misturado quem tinha cometido crimes com quem só discordava da gente. Acho que a gente misturou as coisas e acabou polarizando o debate nesse sentido. Ah, significa que o MBL está de centro? Não, o MBL continua sendo de direita, continua sendo liberal e a natureza do liberalismo político está em justamente você reconhecer o outro como legítimo, é alteridade, você reconhecer o outro como legítimo para o debate público, inclusive para que você também seja legítimo. Então, eu acho que nesse sentido a figura do Bolsonaro atrapalha o debate porque ele se coloca como um direitista, ele se coloca como conservador, mas o Bolsonaro não sabe o que é conservadorismo, ele não é conservador. O princípio fundamental do conservadorismo é a prudência. Quem sai tuitando o que é Golden Shower não é uma pessoa prudente. Quem sai nomeando um petista crítico à Lava Jato, fazendo campanha para o Lava Jato e tendo o juiz da Lava Jato como ministro da Justiça, não é prudente. Quem vendo as atitudes do presidente Dias Toffoli, indica um assessor para a AGU e quer indicar essa pessoa para o Supremo Tribunal Federal também não está agindo com prudência. Deputado, então, a gente volta a falar do STF. É protocolado o pedido de impeachment de Dias Toffoli, presidente do STF. A avaliação do senhor? Eu acho que existem elementos, sim, para que ele seja julgado. Acho que, infelizmente, falta coragem para o presidente do Senado, o senador Davi Ocolundo, para pautar e fazer com que os senadores levem em frente esse julgamento. Acho absolutamente inaceitável essa aura de superioridade que se coloca, quase que de divindade que se coloca os ministros do Supremo e na atingibilidade, exatamente porque nós já tivemos dois presidentes da República que sofreram impeachment. Aí, quando a gente fala em impeachment do ministro do Supremo, não, isso é muito radical. Peraí, gente, a gente teve dois presidentes da República. Hoje, a gente chegou num nível de escrisofenia política tão grande que as pessoas falam, pô, mas derrubar o ministro do Supremo é mais grave do que derrubar o presidente da República. Porque hoje, de fato, é. Porque hoje, de fato, um ministro do Supremo, numa decisão liminar monocrática, tem muito mais poder do que o presidente da República. Ele manda anular a lei, ou ele cria uma lei, inclusive penal, que foi o caso do julgamento recente esse ano, ou, inclusive, manda trazer informações de 600 mil pessoas, ou, inclusive, manda abrir um inquérito ilegal, que é relatado pela própria parte que se diz vítima. Ou seja, eu sou ministro do Supremo. Eu tenho sofrido críticas. Eu finjo que sofrer crítica é crime, né? Que eu não posso sofrer crítica por ser o ministro do Supremo. Instruir o processo. Mais do que isso. Eu presido o processo, eu instruo o processo, e eu dou a relatoria para o processo de alguém que também é vítima, sendo que eu também me coloco como vítima. Cadê o devido processo legal, direitando pela defesa? Quem preside o processo é a vítima. Quem relata o processo é o acusador. Quem julga o processo é o acusador, mas quem é a inquisição. Isso, sim, merece, inclusive, e entrei com uma representação para que o ministro de Astofre respondesse por crime de abuso de autoridade, respondesse criminalmente pela sua atitude pela Procuradoria Geral da República. Porque isso, mais do que uma atitude incompatível com o cargo, que é o caso de crime de responsabilidade, é uma atitude criminosa de você utilizar o seu poder de presidente do Supremo, que não é pequeno, para fins próprios, abrindo um inquérito ilegal e achacando pessoas que criticam com a corte. Não é político, não é deputado, não é senador, é gente comum, um pai de família que está em casa e de repente tem uma operação de busca e apreensão porque ele criticou o ministro do Supremo no Twitter. Você é uma jovem liderança, a gente tem aqui também um jovem pernambucano que é uma liderança aí do PSB. Como é que é a relação de vocês lá? Que avaliação você faz do desempenho de João Campos lá no Congresso? E, mencionando para o ano ter eleições, como é que vai ser a atuação do MBL para os municípios, para as eleições municipais? Vocês têm bandeiras locais? E junto ao seu partido também, vocês vão acompanhar o Democratas no restante do Brasil? Não, não vamos. O MBL vai ter candidatos próprios em cada localidade por um partido diferente. Nosso principal candidato é a Prefeitura de São Paulo, que deve ser o Arthur, que está negociando ainda, está decidindo por qual partido ele vai se candidatar. O João Campos, eu conheço ele, é uma pessoa agradável, acho que é um jovem como eu que entrou agora e que eu tenho um bom diálogo, mas, infelizmente, eu não vejo ele fazendo um debate aprofundado, eu não vejo nenhuma marca dele no mandato de deputado federal que justifique ele ser um deputado federal. Eu vejo muito mais essas questões que, geralmente, o pessoal... Eu não gosto muito desse termo, mas o pessoal fala de velha política, que é negociação de emenda, reverter recursos na lei orçamentária, na LDOI, etc. Eu vejo muito mais essa questão de direcionamento de orçamento para prefeituras, no trabalho do João Campos, do que o trabalho de um deputado federal, que é fazer leis, debater leis, nem que seja para rejeitá-las, nem que seja para refugá-las. Manipulação de orçamento é uma coisa que qualquer deputado de baixo clero faz. Você não precisa ser bem votado ou ter expressão nacional. E, infelizmente, eu acho que ele é um cara que entrou com uma expressão nacional, inclusive nos programas que foi chamado de televisão, de repercussão nacional, junto com ele no início do mandato, ele estava lá também. E hoje ele é alguém de pauta local. Ele é uma pessoa que não mais faz parte do debate nacional, ninguém pergunta a opinião dele, ninguém lembra dele, por causa de uma atuação esvaziada, e que voltou seus esforços para repasse de dinheiro do governo federal para prefeituras locais. E isso, sinceramente, para mim, não é trabalho de um parlamentar, é um trabalho de um despachante de luxo do Planalto, que está aqui para fazer a intermediação entre o prefeito e o ministério. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. E, se você quer comprar online,